O esporte é destaque na TV Rio NET. Copa Cebolão 2015 de Futsal. Taça Ecotrate. 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 E o próximo jogo? Vamos ganhar pra classificar? Vamos tentar. Vai ser um bom jogo. Vamos ganhar. Eu tô na Copa Cebolão. Vamos falar com o Renan. Renan, como é que foi o jogo aí? Vocês ganharam? Aham. Fez gol? Fiz. E o time de Tupuranga aí é bom? É. É bom treinar na escolinha? Aham. Quer dedicar esse gol pra quem aqui em Tupuranga? Pro meu pai, pra minha mãe e pro meu primo. Eu tô na Copa Cebolão. Beleza. Obrigado. Falar com o Matheus. Matheus, vocês venceram esse jogo aí, né? Aham. A gente venceu. Foi bom. Nós ganhamos. Daí os gols também foram bonitos. Daí eu queria mandar a vitória pro meu pai, pra minha mãe. Meu pai... Tchau. Tchau.